A principal diferença entre o vinho verde e o vinho tradicional é o método de produção e o estilo da bebida. O vinho verde é produzido com uvas locais e um processo único que resulta em uma bebida mais jovem e fresca, com sabor ácido e cor verde clara. Já o vinho tradicional é produzido a partir de uvas diferentes e com um processo de fermentação mais longo. Resultando em uma bebida mais madura e complexa, com sabor mais intenso e cor variada, dependendo do tipo de uva utilizada. Além disso, o vinho verde é tipicamente servido como aperitivo ou como acompanhamento para pratos leves. Enquanto o vinho tradicional pode ser servido com uma ampla variedade de pratos, desde saladas até carnes e queijos. Em resumo, o vinho verde é uma bebida mais jovem e fresca, enquanto o vinho tradicional é mais maduro e complexo. Ambos oferecem uma ampla variedade de sabores e estilos, e a escolha depende do gosto pessoal e da ocasião. Amém. Amém. Amém.